Fala galera, eu sou Giovanni Piatti, hoje eu vou falar aqui sobre uma notícia bastante inesperada que surgiu essa semana. A Gibson anunciou através das redes sociais na última quarta-feira que eles estão comprando a Mesa Bug. Ao que tudo indica, isso faz parte do plano de reestruturação e recuperação da Gibson, que começou já com a troca dos diretores da marca há mais ou menos uns dois ou três anos, se eu não me engano, que foi quando a Gibson anunciou que eles estavam passando pelo processo de falência. Depois de fazer a reformulação de toda a linha de guitarras, buscando oferecer modelos mais vintage, mais tradicionais, aparentemente eles estão também tentando uma retomada no mercado de amplificadores, que até então nunca deu muito certo para a Gibson. Eles começaram a produzir amplificadores nos anos 40 e, se eu não me engano, a produção foi até os anos 90, comecei nos anos 90. Depois disso a Gibson chegou a comprar uma empresa britânica para tentar retornar com essa produção, mas não deu muito certo. Pessoalmente, eu acredito que agora talvez seja um bom momento para essa retomada. Com certeza o nome da Mesa Bug, que já é estabelecida no mercado, pode fazer com que isso aconteça agora para a Gibson finalmente. Segundo a própria Gibson, o dono da Mesa Bug, Randy Smith, vai continuar trabalhando para a marca e, inclusive, vai também participar ativamente do design dos amplificadores. Por parte da Gibson, eu acho que eles só têm a ganhar com essa parceria. Então, a dúvida fica realmente em relação à linha própria da Mesa Bug. Ainda não se sabe se vai ter alguma mudança nos projetos, na forma de fabricação, ou mesmo se eles vão continuar produzindo nos Estados Unidos. Apesar de eles estarem em um bom momento agora, a Gibson já é conhecida por sempre tentar baratear a produção de todas as maneiras e cortar custos de toda forma possível. O que, de certa forma, bate de frente com a visão de negócio da Mesa Bug, que realmente sempre teve a intenção de ser uma marca de luxo, fazer produtos especiais e que sempre prezaram pela qualidade extrema acima de tudo, né? Fora isso, o histórico da Gibson com as marcas que eles administram também não é dos melhores. Com exceção da Epiphone, a grande maioria das marcas não deu muito certo. Eu acho que, por enquanto, é um pouco cedo para poder afirmar qualquer coisa com certeza. Provavelmente, em breve, eles devem divulgar mais detalhes sobre como vai funcionar essa parceria. Mas o que se espera é que a Mesa Bug mantenha qualidade nos produtos que eles já oferecem hoje em dia e que, ao mesmo tempo, a Gibson possa oferecer produtos diferentes e novos também, sob o nome deles, que provavelmente devem seguir numa linha mais vintage, diferente da Mesa Bug, que provavelmente vai seguir na linha mais high-game, como eles sempre fizeram até hoje. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa parceria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.